Meus queridos irmãos, ouçam com atenção a mensagem de São Miguel Arcanjo para Manuela Strach, uma mística católica alemã que há anos vem recebendo locuções interiores e visões sobre o fim dos tempos. Ela é muito respeitada na Alemanha e tem alertado o povo de seu país para a conversão urgente. Segue agora a mensagem. Aparição de São Miguel Arcanjo. Na casa de Jerusalém, vejo uma grande luz dourada brilhante. Sigo atrás dessa luz. Acima da estátua externa de São Miguel Arcanjo, flutua uma esfera dourada de luz. São Miguel Arcanjo emerge dessa luz. Ele carrega uma espada e um escudo dourado. São Miguel Arcanjo está vestido completamente de branco. São Miguel fala. Quem como Deus? Venho até vocês em amizade. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo os abençoem. Amém. Ele olha para uma grande nuvem de incenso ao seu redor e diz. Este incenso é um presente para vocês. O céu ama o incenso. São Miguel nos olha e fala. Jesus, nosso Senhor e Salvador, foi coroado de espinhos por causa dos muitos erros. Eu disse a ele, caro São Miguel Arcanjo, peçamos reparação diante do Senhor e Salvador. Então São Miguel Arcanjo nos instruiu a se curvar a cada vez e dizer. Reparação diante do Pai Eterno. Perdão de nossos pecados. Reparação diante do Pai Eterno. São Miguel. Interceda por nós diante do trono de Deus. Reparação diante do Pai Eterno. Perdão de nossos pecados. Perdão de nossos pecados pelos grandes erros na igreja e no mundo. São Miguel continuou. Os lugares de graça sofrerão. Eu não posso impedir isso. O Pai Eterno, em sua onipotência, permite isso para purificar a terra de todos os erros, de toda a culpa. São Miguel estende sua espada até o céu, e eu vejo a Vulgata, as Sagradas Escrituras, acima de sua espada. Ela se abre, e eu vejo o trecho bíblico de Isaías 18 e 32. São Miguel diz. Esta palavra eu trouxe a vocês hoje. Permaneçam fiéis à palavra de Deus. Permaneçam fiéis às Sagradas Escrituras. Muitas coisas acontecerão, mas Deus os poupará. Muitas coisas devem ocorrer para que a terra seja purificada. Orem pela reparação diante do Pai Eterno. Este é o meu santuário. Eu consagrei esta terra com o poder de Deus. A Alemanha cairá em erro por um curto período de tempo. Deus a entregou a mim, e, portanto, ela não se perderá. Peçam reparação diante do Pai Eterno. Quanto mais cedo o fizerem, o erro se dissipará. O tempo do erro será breve. Quem como Deus? São Miguel deseja as seguintes orações de nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Então São Miguel Arcanjo voltou para a luz e desapareceu. Queridos irmãos, para esta mensagem, considerem os trechos de Isaías 18 e 32. Durante a Santa Missa realizada na Igreja Paroquial para o Grupo de Oração, o Menino Jesus apareceu na hóstia sagrada, na forma do Menino de Praga, enquanto o sacerdote da Diocese de Aken levantava o cálice e a hóstia no altar. O Menino Jesus foi visto por várias pessoas.